Fala galera, aqui é o Marcio falando, venho trazendo aí mais um vídeo de aula pra vocês, trazendo uma caricatura, né? Ela fez Hannah Montana, né? Se eu não me engano, fez um monte de coisa de série, e a Disney aí, cara, é uma das artistas mais bem pagas aí, né? É a Inem Cílios, não sei se eu falei correto o nome dela, mas eu acho que é isso aí. Eu achei bem legal a caricatura que eu peguei do Joy, do Joy Desenhos, que tá no Instagram, eu achei muito bacana a caricatura dele, então, eu fazia a minha versão, né? E essa, vocês estão vendo aí, a produção da minha versão. Dessa caricatura, baseado na foto dela, peguei a foto dela, e olhei ali, peguei algumas características desse artista, que é muito bacana, muito bacana, muito legal, e fiz essa caricatura aí, vocês estão vendo a produção. O interessante disso tudo é que eu tô trazendo essa caricatura toda no digital, né? Eu tô tentando me dar caminho, livrar um pouco da parte de desenho no papel, e trazer um pouco mais no digital, onde me facilita um pouco mais, no filme ali na hora do esboço, eu exagerei, eu consigo diminuir, eu consigo corrigir algumas coisas e esboçar bem, pra que possa fazer esse trabalho aí legal. Então, me facilita por caramba, só que eu ainda não tô muito habituado com a minha mesa digitalizadora, porque olhar pra tela aí, riscar na mesa é um pouquinho complicado pra se acostumar, mas isso é questão de prática. É isso aí, galera. Então, o vídeo é sempre rapidinho, é dois minutinhos, e tá aí, finalizado. Quem quiser saber um pouco mais sobre pintura digital, e também sobre caricatura, dá uma olhada aí no link da descrição. Galera, um forte abraço a todos, obrigado a todos que assistiram até aqui, e valeu!